Atenção mamães, a passo a passo, tem tudo que você precisar quando você fala em coisinhas de enxoval para o seu bebê. Tem preço bom também, né? Tem preço bom também. Tem facilidade de pagamento, acima de R$ 60,00 nós dividimos, ato R$ 30,60. E sabe como eles estão fazendo? Eles têm um atendimento especial que é o seguinte, você compra o enxoval do seu bebê, aí quando ele chega, de repente você comprou uma peça, já faz tempo, você não gosta, traz aqui que eles trocam. Passo a passo é um atendimento especial para você mamãe. Quer saber o que está com preço bom? Vamos começar mostrando essas regatinhas, olha só, diversas cores, diversos tamanhos. As camisetinhas também de manga culta e também manga longa, tanto lisa quanto essas, com desenho, está saindo quantos? E o tamanho PMG é R$ 1,90. R$ 1,90, olha só que malha gostosa para o seu bebê ficar bem vestido. Esses conjuntinhos, olha, com shotinho, diversas cores também. Tem esses bores, tanto em regata quanto manga curta e manga longa também, está saindo quanto? Também, os tamanhos PMG R$ 2,90. R$ 2,90, olha só. Nós já mostramos, sempre faz muito sucesso, esse conjuntinho de três regatas com diversos desenhos. Vocês veem também esses banhinhos de sol, olha só que gracinha para o bebê aproveitar nesse verão. E os vestidinhos, os vestidinhos já tem mais tamanho. Esses que a gente mostrou, PMG e os vestidinhos, tamanho? Vestidinho tem PMG 2, 4 e 6, caindo a R$ 3,90. R$ 3,90, vamos mostrar rapidinho, olha aqui, macacãozinho curto, macacãozinho liso com pé, macacãozinho estampado sem pé. PMG também R$ 4,90. E para terminar rapidinho, olha só, esses macacãozinhos em cruz, para quem vai viajar para o exterior, para o bebê não ficar com frio, está saindo R$ 7,90, que é o mesmo preço desse conjuntinho aqui, para o seu filhinho ficar, para a sua filhota ficar linda. Nós estamos aqui na rua Barra do Tibagi 378, na Barra Punda, telefone 222-3180-2206175, de segunda, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 17h. Facilita pagamento, acima de 60, ato 30 e 60. Aproveite aqui, passe um passe.